Este vídeo se trata dos melhores momentos do IMXP 2022, a Megalive da mineração. Vídeo completo na descrição. Boa tarde a todos os presentes. Eu gostaria, antes de tudo, de agradecer ao Johnny pela oportunidade de estar nessa palestra da abertura do IMXP 2022, Interconnect Mining Experience. É com grande satisfação que estamos participando da abertura desse evento, juntamente com a DASUR. Desculpem eu não ter iniciado antes, mas eu não sabia que já estava ao vivo. Então, desculpem a minha demora. Fica tranquila, Luiz. Eu acho que o Johnny está trazendo para a mesa um assunto muito relevante para todos nós do mundo da mineração, que é o que cada um de nós vai fazer para garantir o futuro da mineração. Eu acho um tema muito rico, que tem várias facetas e, ao mesmo tempo, complexo. Então, eu espero poder contribuir com a minha visão e com a DASUR de como a gente pode atuar nesse contexto interessante, mas, ao mesmo tempo, complexo. Bem, eu vou começar falando um pouco de mim. Para os que não me conhecem, meu nome é Eloisa Butti, eu sou engenheira civil e trabalho há mais de 20 anos com mineração. Eu iniciei minha experiência em mineração na Ferteco, onde trabalhei no gerenciamento do projeto de construção terminal de minérios da CPBS e, depois, na área comercial. Depois disso, eu fui transferida para a Vale, onde trabalhei por 13 anos, sempre no departamento comercial de cobre, onde participei do início da operação de sossego, salobo, entre outros projetos. Depois disso, também atuei em algumas startups de mineração voltadas para a produção de minério de ferro e grafite. E, recentemente, me juntei ao time da DASUR Systems, na posição de executiva comercial para mineração. A DASUR é uma multinacional francesa com mais de 40 anos de história, reconhecida como uma das 100 empresas mais inovadoras do mundo pela revista Forbes. Nós temos mais de 20 mil funcionários pelo mundo, 290 clientes e atuação em 133 países nas mais diferentes indústrias. Somos líderes na indústria aeronáutica e de defesa. Por curiosidade, dois em cada cinco aviões no mundo são construídos com a tecnologia desenvolvida pela DASUR. E nós somos uma empresa voltada para a inovação e transformação digital, através da nossa plataforma 3D Experience. A DASUR entrou para o mercado de mineração há 10 anos atrás, quando adquiriu a empresa Gencom. E, além disso, ela agregou a sua expertise na indústria aeronáutica e automobilística para aprimorar os softwares na área de mineração. Hoje, nós somos a maior empresa do mercado em softwares para a área de mineração. E como a inovação pode nos ajudar a construir a mineração do futuro? Primeiro, eu queria falar um pouco sobre o contexto da mineração no mundo. Atualmente, a indústria da mineração passa por diversos desafios. Um deles é a escassez de depósitos de alto teor pelo mundo. É cada vez mais difícil e mais caro explorar novos depósitos e reservas pelo mundo. Não existem mais aqueles depósitos ricos que se existiam no passado. Cada vez mais difícil. O preço das commodities é outro fator que influencia muito. Nós temos instabilidade no preço das commodities que trazem um cenário de incerteza aos players da mineração. A capacidade de acessar novas reservas e substituir em tempo hábil as que estão em processo de exaustão também é um desafio. E, não menos importante, é o fato das empresas terem que se adequar às demandas de uma sociedade que exige um posicionamento cada vez mais firme em termos de sustentabilidade e preceitos ESG, Environmental, Social and Governance. Essa sigla está tão em moda que todas as empresas estão falando hoje em dia. Nós temos também processos de licenciamento ambiental, gerenciamento de resíduos, riscos ambientais, que incluem, inclusive, mudanças regulatórias nesse ambiente. Então, eu acho que todos esses fatores impulsionam as empresas a reagirem de forma ágil aos cenários externos. Essa resposta a essas demandas é que eu acho que elas passam necessariamente por uma transformação e inovação tecnológica e se conseguem imprimir aos processos de mineração. Então, como garantir respostas rápidas e precisas em cenários mundiais tão dinâmicos? Digamos, nós temos decisões sobre investimentos em projetos de capital e mineração. Normalmente, elas envolvem valores muito altos e decisões rápidas. Estamos falando aqui de projetos da ordem de bilhão de dólares, alguns projetos de greenfield da ordem de bilhão de dólares. O tempo que se despende na implantação de um projeto de capital também é muito importante. Muitas vezes, nós vemos projetos serem adiados por falta de precisão de informações que são fornecidas aos gestores com o poder desse glória. Então, e quanto dinheiro se pode economizar no encurtamento do ciclo de implantação de projetos de capitais? Eu acho o seguinte, as empresas que responderem com mais agilidade e precisão a esses fatores têm grandes chances de serem bem-sucedidas no mercado. A inovação digital não é mais uma questão de diferenciação, e sim uma questão de sobrevivência no mundo da mineração. E será que existe uma maneira de se fazer mineração de uma forma diferente? A resposta é sim. A DASO, como uma empresa de inovação e transformação digital, tem algumas respostas a apresentar para estes desafios. Nós temos, através das nossas experiências do Firtual Twin, que são gêmeos digitais, nós podemos fazer uma operação de mina ou de usina que possibilita aos nossos clientes fazer diversas simulações em um ambiente 100% digital e virtual, permitindo tomadas de decisões mais assertivas, planejadas, e, claro, garantindo uma solução totalmente sustentável à operação. Eu vou, inclusive, mostrar aqui para vocês um vídeo que mostra que nós temos uma pequena demonstração aqui de o que nós consideramos, porque é interessante mostrar para vocês esse vídeo aqui. Só um minutinho. A gente... Muito se fala, né? Mas é interessante a gente ver alguma coisa também de concreto nisso daqui. Vou mostrar um videozinho aqui rápido para vocês, que eu acho interessante compartilhar. Obrigada. Eluísa, você está me ouvindo? Agora sim. Então, se você colocar a tela, é só agradecer, tá? Ao vivo é assim, tá certo? Mas estão vendo aí? Está vendo a tela? Está vendo o vídeo? Ainda não. Não? Mas já está. Já está rodando o vídeo. Ué, eu não estou entendendo. Você já colocou o link? Estou vendo aqui com o pessoal da técnica aqui. Mas eu já passei o vídeo, ué. Vocês ouviram o vídeo, não? Ainda não. Acho que não. Mas então, mas eu já passei. O pessoal da técnica está vendo aqui, mas antes deles colocarem o vídeo, Eluísa, só lhe agradecer aí pela sua presença. Nada, imagina. A gente não podia abrir melhor esse evento, tá? Agradecer aí a DASO Systems, que é parceiro nosso aí de longa data, né? Desde o primeiro evento até esse. Está aqui ajudando. E na figura do Fábio, né? Que sempre está trazendo aí palestrantes com você aqui para o nosso evento, para bilhantar esse evento. E não podia ter forma melhor da gente começar esse evento, não, tá? Ah, que bom. Mas estou aqui só com uma pena, porque não estão conseguindo visualizar o vídeo, né? Estão verificando aqui e vai colocar. Com certeza vai colocar o vídeo. Eu posso... Espera aí. Deixa eu tentar, então, mandar aqui. Eu posso tentar mandar. O João Felipe falou que tem como mandar para ele, né? Você quer compartilhar o vídeo ou você quer que a gente abra o vídeo? Eu queria compartilhar. Eu tentei, eu abri ele aqui, botei ele para rodar, pensei que ele estava rodando. Tem aquela opção de compartilhamento, né, Denis? Do botãozinho lá. Você está usando essa, né, Luísa? Não, espera aí. Então... Tem um botãozinho para compartilhamento aí. Qual o botão, Denis? Só para eu ter o nome certo. Transfer any file. Não sei. Aqui tem várias... Disable the camera. Create a secondary stream. Vai dizer agora. Só um segundo. Eu posso mandar também por... É o que tem na telinha. Ela vai clicar em compartilhar a tela. Ah, já tem uma telinha, sim. Isso, exatamente. Tem que compartilhar a tela, exatamente. Pessoal, é ao vivo, é live, essas coisas acontecem. Ela vai abrir a tela, ela clica na tela e você vai compartilhar. Pronto, aí você clica na tela e põe em compartilhar. Vai abrir, né, e você coloca em compartilhar. Aí agora a gente vai receber, já vai colocar aqui na tela. Aí vai ficar o vídeo e o seu vai ficar um pouco em pausa, né? Isso, Denis? Quando você vai ficar dando vídeo, o seu fica em pausa. Tá certo? Tá ok. Então tá ok. Vou terminar o vídeo. Então... Ele que vai botar o vídeo? Sim, sim. Ou não, sou eu? Ah, tá ok. Pode rodar o vídeo. Não, ela pode rodar. Pode rodar aí o vídeo, Eluísa. Play. Pessoal, eu tô olhando aqui porque a minha tela tem aqui dentro de todo. Tá aqui na minha frente, tá? Mas vocês estão vendo aqui na nossa tela virtual. Tô vendo aqui o nosso QR Code. Tá rolando o vídeo. Tá rolando. Tá rolando o vídeo. Luísa, o vídeo tem som? Então, esse é um dos vídeos, né? Que eu queria compartilhar com vocês. O outro é... Esse daqui eu também consigo... Ah, não. Esse é o mesmo. Perdão. Perdão. Só pra você abrir outro agora. Achei. Fica à vontade. Fica à vontade. Eu acho muito bacana esse 3DS experience. Acho muito legal, Eluísa. Ah, é muito interessante. É? É muito, realmente, é muito interessante. Muito bem. É uma... Assim, situação de motiva, sabe? Você consegue simular coisas... Uma vida real? Ah, isso é o mesmo, gente. Quer dizer, desculpa. Tô com dois aqui. Tô tranquilo. E é muito importante essa parte da simulação, né? Que... Imagina fazer um avião, depois ele voar e... Pra depois ver se funciona. A gente tem que simular primeiro, né? Então... Com certeza. Não, com certeza. Exatamente. Você consegue, vamos dizer assim... Tem que precisar tempo e dinheiro com essas simulações, entendeu? Exatamente. E que eu fiz um vídeo, Eluísa, aqui, no podcast, falando sobre simulação. E quando eu pesquisei pra falar simulação, 80% dos artigos que eu achei eram sempre falando dessa plataforma 3DS, da DASO, né? É muito interessante. É um conceito muito disruptivo. Exato. É verdade. É isso. É um conceito muito disruptivo, muito bacana, entendeu? Que se aplica a várias indústrias e, vamos dizer assim, muito pra mineração. Por quê? Porque o conceito de um projeto, de um projeto... Na verdade, quando você fala de um projeto, você tá falando de um projeto de capital, um projeto de construção de um avião. Exatamente, você tem um ciclo, entendeu? De construção. E isso se aplica perfeitamente à questão da mineração, entendeu? Como um todo. Então, é muito interessante. Eu realmente... Gente, eu tinha deixado ele aqui, o vídeo, e agora não sei o que aconteceu. Ah, tá aqui. É esse daqui. Não, não, não. É esse daqui. Esse daqui também é bem interessante. Vamos assistir. Esse daqui é bem interessante. Fala também de sustentabilidade na mineração. Ok. Heloísa, depois a gente pode disponibilizar esses vídeos aqui no canal do Podcast da Mineração. da Mineração? Podemos sim. Podemos sim, Johnny. Com certeza. Perfeito. Então, já fica aí mais um conteúdo extra aqui para o nosso canal, que é um dos nossos patrocinadores aí da Daçô, tá? Tá certo. Com certeza. E, como eu estou falando, eu estou olhando para a câmera, mas eu estou vendo também aqui já a minha tela de retorno, tá? Vocês estão vendo que o que a Daçô está respondendo para garantir o futuro? É isso que ela falou. Toda essa parte de simulação, toda essa parte de tecnologia, né? E eles são líderes para fazer garantir aí o nosso futuro. E eu gostaria de estar participando dessa simulação desse futuro, viu, Heloísa? Com certeza. Vamos. Como é que eu faço para parar de compartilhar aqui a minha tela? É aqui? É, né? Parei de compartilhar a tela? Como é que tá? Johnny, eu não te ouço mais. Tá me ouvindo? Agora sim. Agora sim. Agora, mas eu não estou mais compartilhando, não, né? Não, dá não. Não está. Tá. Não, então, mas Johnny, como você falava, é isso mesmo, entendeu? A experiência do Virtual Twin é uma ferramenta muito poderosa. Porque você permite fazer diversas simulações, entendeu? Na vida real, né? Você gasta tempo, dinheiro, você vai fazer protótipos, você vai gastar. Mas quando você tem uma ferramenta poderosa, né? Que pode te trazer precisão, confiabilidade, né? Nesses processos, é um negócio fantástico, entendeu? É uma, realmente, é uma solução fantástica. E, além disso, né, nós também temos várias outras soluções para mineração, né? Não só o Virtual Twin, nós temos soluções na área de geologia, modelamento de recursos, desenho paramétrico, operacional de mina, sequenciamento de mina, planejamento de curto, médio, longo prazo. Essa, sabe, é uma gama de soluções e são, vou te dizer, tem recebido muito feedback de clientes que as nossas soluções são muito amigáveis, sabe, para os usuários, né, afinal. Então, é uma coisa muito interessante. Nós temos uma solução de Strategic Mind Planning, sabe? Que ela permite milhares de simulações e análises, assim, de vários cenários para suportar as tomadas de decisões, sabe? E muito útil em projetos Greenfield, Brownfield, porque... E eu estou falando aqui de milhares de simulações que são realizadas apenas algumas horas. Eu já participei, né, de lançamentos de projetos, né, nas empresas que eu trabalhei, né? E você, vamos dizer assim, você fazendo isso normalmente demora meses, né? Um processo que não envolve inovação tecnológica, inovação digital. Você pode demorar meses fazendo uma simulação dessa, sabe? Nossas ferramentas realmente permitem, assim, milhares de simulação em horas. Então, é bem, bem interessante mesmo, Johnny. É uma coisa que deve ser explorada. Inclusive, eu queria aproveitar a oportunidade para depois convidá-los a assistir a demonstração, né, que vai ser feita pelo nosso engenheiro de Minas, o Bruno Serra. Ele vai fazer às 19 horas aqui no evento uma demonstração do Strategic Mind Planning. Então, é muito interessante. Eu vou voltar mais tarde, com certeza, para assistir. E também convido vocês a visitar o nosso website, a nossa página no LinkedIn, no Instagram. E olhar aí. Nós temos diversas soluções para várias indústrias. Coloco-me aqui à disposição também para contatos. Tenho meu perfil no LinkedIn. Eloísa Bud, com H-I-S-A-B-U-D. É um nome que não é muito comum. Vai ser fácil me encontrar. Então, é isso. Muito obrigada a todos vocês, tá? Pelo tempo, pela oportunidade. Foi ótimo. Eu que agradeço, Eloísa. Como eu falei, a gente não podia ter começado melhor esse evento. Lembrando, pessoal, é ao vivo, então, acontece. Mas tenho certeza que a palestra da... Ela respondeu bem a pergunta do evento, tá? Mostrou o que é que a DASO está vindo para garantir o futuro da mineração. Fechando o evento também, a DASO está voltando lá com o Bruno. Então, fiquem até o final para assistir a palestra dele, tá? E, novamente, Eloísa, muito obrigado. O podcast da mineração é seu quando quiser voltar, tá certo? Muito obrigada, Johnny. Vai ser um prazer. Obrigada a todos vocês. Desejo um excelente evento. Obrigada, gente. Tchau. Gostou desse corte? Se inscreve no canal do podcast da mineração e até a próxima. O podcast da mineração é patrocinado pela DASO Sistemas. O podcast da mineração é patrocinado pela DASO Sistemas.